Salve galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o MX e hoje a gente vai jogar Bansink Nights! Pessoal, esse jogo aqui, ele foi lançado dia 14 de dezembro de 2023, tô jogando ele no Series X. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira saber um pouco mais sobre esse game. Esse aqui é um jogo indie, é um jogo indie de ação, aventura, narrativa gente. E ocultismo, mistério, religioso, bora lá, vamos jogar, vamos conhecer, vamos lá! O jogo não tem o português, então a gente vai jogar aqui no Spanionation gente, espanhol pra gente hoje. Bora lá, vamos aqui jogar uma nova partida. Não joguei ainda, é um jogo de narrativa, recomendamos guardar o jogo periodicamente. Tá, pressione qualquer coisa, é pra continuar. Bora lá! Capítulo 1 Há algo tenso na atmosfera. Acerta a tensão. Vamos ver. E o que é pausa ali, gente? Pausa que ele fala ali. O que se segue a cada uma das suas pausas não é um simples silêncio. Ah, o que se segue em cada pausa não é um simples silêncio. É uma expectativa. Esse é Baldr. Aí ele tá falando assim, sabe falar seu filho da... Piii! Cortou. Dezenas de pessoas escutam o sermão de Tony com os olhos cheios de lágrima. Depois de cada pausa, eu acho que é pausa mesmo, não lembro em espanhol se pausa é pausa, mas eu acho que é. Cada pausa que ele dá, eles esperam. O suspense acelera o pulo. E Tommy sabe disso. Bem, esse Tony, gente, ele é o... Ele é o líder religioso dos Bassin, né? Dos Bassin Knights. Pelo que eu vi na sinopse, teve uns furacões que veio e devastou dois e devastou tudo. E esse Tony sobreviveu ali. Ele é o vendedor de carro e ele criou esse culto aí. E esse Baldr, que é o protagonista, ele é um agente que se infiltrou. Então ele tá ouvindo aí a pregação do cara, aí o cara tá pregando. E ele tá ali ouvindo e falar como que... O que tá acontecendo. Ele tá narrando pra gente. Um amigo dele também sumiu, desapareceu. Então ele veio investigar isso aí. Bora lá, vamos seguir. Você nota que ele atrasa o começo de determinadas frases. Como acumula energia em magnitude e capitaliza o silêncio. Embora! Você já tem ouvido isso diversas vezes? Não pode deixar de reconhecer que há um certo magnetismo em suas palavras. Você lembra que antes das tempestades, Tony era um vendedor de carros usados. Aí Tony vai falar, gente. Saibam que a ideia de que o inferno se encontra... Você sabia que a ideia de que o inferno se encontra debaixo subterrânea, debaixo da terra foi registrado no inconsciente... Foi inconscientemente registrada no inconsciente coletivo do ocidente por um poema do século 14. Eu gosto de primeiro eu ler a frase, gente, e já traduzir, depois eu falo pra vocês. Porque se eu for tentar traduzir simultâneo, às vezes eu tenho que refazer a frase de novo. Segue Tony. Segue Tony. É... O demônio Segundo Tony, o demônio, há mais de 500 anos, sentou-se de um homem chamado Dante esse Alighieri aí. Para ditar-lhe a Divina Comédia. É bem narrativo, viu, gente? Olha ao teu redor. Pode sentir a energia contida. Sabe que não resta muito. Não falta muito. Aí Tony de novo. E onde você acha que vem os tornados que devastaram, devastam nosso país? Não se deixem enganar. você fecha os olhos e sente o pelo dos seus braços. Inferno não está embaixo da terra. Não está embaixo dos nossos pés. Não. Aí o Balder fala, louco de mierda. O inferno está no céu. O inferno está no céu. que é o final do sermão. E você sente que algo se rompe. Uma quantidade enorme de energia é finalmente liberada. e o clamor é ensurdecedor. E o clamor é ensurdecedor. Você se pergunta se essa mesma multidão poderia se fazer ouvir no caminho de um tornado. sem chamar emasiada atenção, sem chamar muita atenção, você sai de cena em direção ao outro celeiro. ao outro lado do celeiro. Você acende um cigarro e dá algumas tragadas. Os gritos todavia seguem. Cara, é uma narrativa bem assim é vamos dizer bastante pressão bastante impacto. Te agarras a cabeça. É você segura a cabeça. Baixa a cabeça. Tá. é não se infiltrou nos Banseng Knights para analisar os sermões de seu líder. Você precisa saber o que aconteceu com o Cupra. Cupra é o amigo dele. Está desaparecido. você pensa no seu companheiro e trabalhar junto na agência e nas cervejas que compartilharam. o Cupra é o padrinho de sua filha de 3 anos. No dia em que o bebê nasceu, ele prometeu que, aconteça o que acontecer com você, ele estaria sempre lá. Sente um vazio, você sente um vazio no estômago e tenta pensar em outra coisa. E aí, Tony, de novo. É, ainda não entendo como você consegue fumar essa marca, Baldr. Ah, o Tony chegou aí, gente. Tony! O Tony chegou, cara. Tony estava lá, do nada, o Tony veio na nossa direção. Você se assustou. Não escutou ele chegando. Cara, tá... É... Esse Tony aí é o líder, né? É... Eu precisava de um pouco de ar. Toma! Bem, ele deu uma chave ali pra gente. Eu posso agarrar a chave, só tem essa opção. Então, vamos lá. É... Tony sacude... O chaveiro... É... Na sua cara. Não tem outra opção, a não ser... Pegar a chave. Eu, Baldr. Há algo errado com a minha serra? Com o meu serra? Serra, gente. Eu acho que ele tá falando do carro. Porque esse jogo fala de um Ford Serra. Não, não é isso. O sermão de hoje foi exaustivo. Vou... Vou precisar que você me leve em meu serra. É o Ford Serra. É o carro dele. Todos os membros... Desse bassem... Desse culto religioso... Tem um carro desse. Acho que não todos os membros. Todos os... Os líderes. Todos os líderes, eles... É... É... Tem esse carro, né? É o meu? Tá aqui? Sim. Não se preocupe. Amanhã um novo... Novo piloto, um novo condutor se junta ao grupo. E... E... Vamos aproveitar... É... O teleiro para um batismo. Um novo batismo É Está pronto? Você olha para a Tony procurando algum sinal Nada Não é a primeira vez Que Tony manda alguém levá-lo no carro Mas é a primeira vez que ele pede Para o Bowser A você Vamos nos apressar antes Que o resto saia Ele só em direção ao carro E você se senta no banco do condutor Aí o Tony fala que vai atrás Preciso esticar um pouco das pernas Você vira a chave E ouve a rotação do motor Pisa, Balder Não seja ativo Bem, eles vão sair de carro Aí fica a dúvida Por que Ele pediu a você Que levasse em seu automóvel Por que ele pediu Para você levá-lo no carro dele Não tem outra pessoa Bem, ele fica matutando Gente É Tentando entender por que O Tony veio na direção dele E pediu justo para ele Será que foi porque Ele encontrou você Perto de onde Os carros Sierra Estavam estacionados E quis Se apressar O que é isso De um novo batismo Amanhã vai ter um novo batismo Ele falou Ele está questionando tudo Gente Ele está Porque ele é um agente E esse Tony Ele Ele faz coisas inesperadas Então ele talvez Ele está um pouco com receio De Que o Tony descobriu ele Não sei É pelo que você É Ouviu Nenhum das outras pessoas Estavam preparadas Você tenta se concentrar No percurso Mas não consegue pensar Que tem algo errado Uma pergunta Nubla Obscura Teus pensamentos O que o Tony sabe Bem Eu tenho aqui Como responder Duas coisas Posso falar Com o Tony Ou olhar ele Pelo espelho Vou olhar ele Pelo espelho É Tony deve ter Deitado Porque Eu não consegui Ver ele Pelo espelho Retrovisor Pode olhar Sobre o ombro Tá Nós estamos dirigindo Se a gente olhar Pelo ombro Pode acontecer Algum acidente Né É Segue Segue o percurso É Mesmo Querendo ver Que Tony Está fazendo Atrás É Você Decide Não fazer Nenhum movimento Que possa Ser Falar Com o Tony Acho que Eu vou Falar Com ele Posso Também Ligar O rádio Bem Eu vou ligar O rádio Gente Não sabe O que está O que o Tony Está fazendo Atrás A música Pode Te ajudar A pensar Com mais Claridade Com mais Clareza Liga O rádio Estática Move Para a direita Ou move Para a esquerda No caso Move Para a direita Para a direita Um programa De política Não é isso Que está procurando Vamos mais Para a direita Tampouco Quer Escutar Os resultados Dos esportes E Segue Buscando Mais Para a direita Não pode Ir mais Para a direita Então Vamos Voltar Para a esquerda Política Mais Mais Tática Espalda É Não sei o que é Espalda Direito Mas Olha a rádio Lá 666 Gente Estranho Né Você sente Movimento Nas costas Acho que é Costas Poder Deixa Deixa Aí Ouça Você Reconhece A música E um Arrepio Percorre Sua Spin É um Antigo Bluey Que fala De Traição Eita Deixa Na rádio Ou troca A rádio Gente São decisões Vai impactar Na história Tá Essas decisões Impactam Na história Vou deixar Na rádio Você Se concentra Na letra Da música E Ver tudo Com clareza Tony Sabe Sabe Que você Se infiltrou Nos Bass Em Knight Sabe Que está Investigando E passou Com Cupra O Filho Da P Sabe E o Que você Vai fazer Agora Ele vai Esperar Até Sair Do Carro Para Atirar Na sua Nuca Agarra Forte Deixe o volante É Tony Nunca Mataria Ninguém Dentro De um Dos seus Carros Não Pode Evitar Em Pensar Em Tua Filha De Cupra Naquela Promessa Que ele Fez A você E Jamais Se cumprirá Balder O Caminhão Foi Um Segundo Que Distraísse Cara A gente Morreu Gente Peraí A gente Morreu Embora Tony Não tenha Morrido Instantaneamente Nenhum Deles Sobreviveu A colisão Frontal Com o Caminhão Menu Ou Tentar Novamente Gente É isso O jogo Gente Você Se você Tomar Decisões São Minigames Mais ou Menos E Tudo Vai Impactar Em Algo Algo Vai Acontecer Eu posso Ir pro Menu Pô Vou Tentar De novo Gente Vou Tentar De novo Aqui Nós Estamos Lá Nas Rádios Liga O Rádio Ainda bem Que não Volta Do Início Só Que Acaba Sendo Eu Já Sei O Que Eu Tenho Que Fazer Né Então Eu Vou Mover Pra Esquerda Movimento Nas Costas Deixa Aí Escuta Reconhece A Canção É Um Velho Blue Que Fala De Traição Se Eu Deixar Na Rádio Nós Vamos Morrer Gente Então Eu Troco De Rádio Valder O Que Tá Fazendo Desculpe Tony Mas Você Conhece As Regras Dos Cavaleiros Balsen Melhor Do Que Ninguém Balsen Knights Cavaleiros Balsen É O Motorista Escolhe A Música Tony Rir E Algo Na Risada Dele Te Relaxa Vamos Mover Vamos Tirar Dessa Rádio 666 Aí Gente Não Deixar Aí Não Estática Faz Para Esquerda Encontra Uma Das Suas Canções Preferidas E Solta O Dial Solta Não Sei E Solta O Verbo E Começa Cantar Você Não Sabe Se É Por Causa Do Jeito Você Não Sabe É Por Causa Da Maneira Que Tony Rio Se Quando Você Mencionou As Regras Dos Cavaleiros Ah Você Se Sente Feliz Ele Trocou Ele Encontrou A Música E Ele Se Sentiu Feliz Ele Não Sabe Se É Porque O Tony Deu Aquela Risada Lá Quando Ele Falou Das Regras Ou É Porque Está Escutando A Primeira Canção Que Dançou Com A Eva E Segue A História Gente A História É Vai Vai Acontecendo Gente Não Vai Ficar Só Dentro Do Carro Vai Acontecer Mais Coisas Eu Não Sei Mas Pelo Que Eu Vi Na Sinopse Muita Coisa Vai Acontecer Seja Qual For Motivo Você Começa A Se Acalmar Antes Que Você Perceba Você Está Cantando A Música Baixinha Dale Balder Mais Alto Motivado Pelas Palavras De Tony Te Põe A Cantar Em Alta Voz Quando Termina Tony Te Aplaudi Escuta Me Amanhã Vai Ser Um Dia Importante Para Todos Hum Hum Aprecio Batismo Do Novo Motorista Porque Tem Um Que Não Trabalha Mais Não Trabalha Mais Ele Matou Alguma Coisa Assim Não Sei Os Meninos Iam Cuidar Dele Antes De Vir Para Cá Que Está Falando Tony É Gente E o Que Esse Motorista Sem Nome Ou Anônimo Ao qual Você se Referia Fez Eu me Enrosco Um pouco Na tradução Gente Mas eu Vou Conseguindo Eu Não entendi Isso Gente Eles Chorariam Com ele Da mesma Forma Que Fizeram Com Cupra Não Sei Se Eu Li Certo Não Chor 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 Outra Vez A Sensação De Vazio No Estômago Concentra Se No Positivo Amanhã Amanhã Você Vai Participar Do Seu Primeiro Exorcismo Hã? Alegre Tibaulder Para Eu Tentando Sorrir Tratas De Sorrir É Que Não note um leve tremor na mão esquerda e o resto da viagem foi feita você sabe que vai ter que ter mais cuidado e se não quiser ser descoberto estaciona perto da entrada do bar e abre as portas sai e abre as portas de Tony Tony dá um toque no seu ombro sorri entrando o bar Tony aponta para o bar e pisca para você e você ou vê se perder nas portas do fundo E aí E aí e é no bar e Denis a cerveja grátis para os Banssen Cavaleiros Bansen E aí 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 e foi um dos primeiros pilotos do grupo Depois de sua trágica morte, Kevin assumiu o comando do bar. Seu filho, Kevin. Kevin desprezava Tony e seus seguidores. Mas, independente das diferenças, ele continuou a cumprir os acordos dos Cavaleiros Branson. O Tony sabia que Kevin cuspia cada copo de cerveja antes de colocá-lo no balcão? Você ouve alguém xingar a sua esquerda, que vê um grupo de homens se afastando do alvo de Glyn... 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 os cavaleiros bassem lancem e podem lançar todos os dardos que quiserem e tentar fazer um green eye bem, eu vou tentar acertar ou eu vou pedir uma cerveja eu vou pedir uma cerveja aqui você sabe que ele não vai cuspir no seu copo Kevin era amigo de Cupra e e algo lhe diz que Kevin sabe que você não é como os demais os outros é, termina você termina a cerveja e estica as costas olha na porta do fundo há algo que Tony disse que não pode tirar da cabeça a partir de amanhã eles deixariam você ingressar no Santa Cruz ah, ele vai ser o novo piloto ele vai ser o novo piloto do eu acho que o negócio participar do exorcismo é dele e lá, muito misterioso isso daí você e seu Ford Serra finalmente participarão dos exorcismos na estrada tem que ter esse exorcismo aí não capítulo 2 gente, um capítulo inteiro ficou muita coisa às vezes um pouco mal traduzida mas foi o que eu consegui traduzir para vocês aí pena que não tem o português a história parece ser bastante intrigante bastante misteriosa vocês viram que eu cheguei a gente bateu o carro mas deu para voltar então assim as decisões vão influenciar seguir a história ou não pessoal, estou encerrando o vídeo aqui se vocês quiserem ver eu jogando um pouco mais me avisa aí fala aí para mim que eu jogo um pouco mais aí para vocês mas eu vou eu estou indo embora eu estou indo embora eu não vou seguir a história não porque eu não sei o que vai acontecer aí e eu não estou afim agradeço demais mas tudo de bom para vocês depois a gente se vê até mais e fui e aí Tchau, tchau Tchau, tchau